Olá aos amigos que acessam o canal, aqui é onde a gente está no lançamento da máquina do Santander. A máquina Android deles, a Jetnet, a máquina pós deles, a Superjet, eles chamam, que é a maquinazinha Android. Como nós já sabemos, né, aqui tá, agora só para detalhar, essa máquina, as outras três, o Santander vende, tá, tanto vende como aluga. E esta daqui só para aluguel, tá. O nome que eles dão é o Splint Jetnet. Qualquer pessoa pode, aqui é o Salão de Belezas, Clínicas de Estética, qualquer pessoa pode alugar, mas o aluguel está aqui, o preço, tá. O pós-digital, aluguel, integração com estoque, emissão de notas, agilidade no atendimento, facilidade na gestão do seu negócio. Então tá aqui, o aluguel é R$175,00 ao mês. E a máquina em Android, tá. Quase todos os bancos estão trazendo a máquina Android para seus bancos. Lembrando que quem primeiro trouxe a máquina Android realmente foi o PagSeguro. O PagBank foi quem abriu tudo, as portas e tudo sobre esse detalhe. E o Mercado Pago também trouxe, foi muito bom. Bom, é isso aí, quem quiser ter a máquina Android de Santander, é só alugar. É isso aí, é só você entrar no site Jetnet. Lembrando que as três máquinas anteriores, elas podem ser vendidas ou alugadas. E essa daqui só alugada, por enquanto. Eu gosto muito de Santander, mas eu não queria mais máquina alugada de jeito nenhum. Eu já tive uma experiência com a rede de oito anos e não quero mais. De jeito nenhum. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser comprar alguma máquina no PagBank, pode acessar os links que assiste no canal. E aí que está só compra e ser feliz. Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED e Moderninha X também. Essas duas são Android e as outras quatro máquinas são normais. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, também tem Android lá, tá? Mercado Pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. A máquina é muito boa, comprei no lançamento. Show de bola. Ainda bem que é um carregador de mesa gratuito para vocês. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu canal. Obrigado a todos que seguem o canal, que os comerciais estamos juntos. Vamos em frente que coisas vão acontecendo. E muitas novidades ainda vão acontecer, principalmente no ano que vem, né? Tchau, tchau a todos. Se inscrevam no canal, dê um joinha e comentem.